Em meio à tragédia no Rio Grande do Sul, homem é preso suspeito de estuprar criança resgatada em abrigo. A Mauri Dornelis tem mais detalhes desta história. Mauri, além desse, há outros casos de abuso em investigação. Boa noite pra você. Pois é, Aline. Além de todo o drama aqui no Rio Grande do Sul, os gaúchos também estão convivendo com uma forte onda de violência. Nesta quarta-feira, no município de Viamão, a Polícia Civil prendeu preventivamente um homem suspeito de estuprar uma criança de seis anos em um abrigo. Essa menina é vítima da enchente no município de Canoas e foi transferida sem os pais a esse abrigo improvisado. Isso porque ela foi resgatada primeiro, então foi encaminhada sem os pais pra esse abrigo. Este homem também é uma das vítimas da enchente e foi encaminhado a este abrigo onde ele cometeu essa atrocidade. O homem foi preso. A mãe da menina notou isso porque quando a menina voltou pra família, a mãe notou que ela tava com roupas diferentes e também relatou dor ao urinar. O homem foi preso e agora a Polícia Civil investiga se há outros casos parecidos ou outros casos de autoria dele neste abrigo. Algumas denúncias nas redes sociais sobre casos deste tipo. A Itatiaia foi atrás e conseguiu conversar com o delegado de São Leopoldo que afirmou que há sim registros, mas estão sendo investigados. A Força Nacional tá no Rio Grande do Sul com envio de 400 policiais da Força Nacional pra reforçar este efetivo aqui em todo o estado. E agora a maioria dos abrigos já conta com a Força da Polícia, a Brigada Militar, a Polícia Civil, a PRF, todas as forças de segurança que estão atuando neste momento pra reforçar as áreas da cidade que precisam de mais atenção. Os abrigos, onde ficam crianças, mulheres e também a questão dos salvamentos, os botes e dos jet skis que estão sofrendo assaltos. As pessoas, os donos, os voluntários estão sendo atacados também nessa localidade. É muito triste o que a gente enfrenta aqui, que a criminalidade não tenha misericórdia nem mesmo neste momento de tanta dor no Rio Grande do Sul. Obrigada, Mauro Dornelis, pelas informações.